Salve, salve, rapaziada, beleza com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui do Nada de Quebrada E hoje, rapaziada, vim aqui ver o Nitrox Na tocada, filho, eu vou ficar aqui na Senanga Um carro chamado 23 Vou mostrar um pouquinho ali do show do moleque E festigiar os amigos, festigiar os amigos sempre, né, mãe? Então, o Maroc do Flávio tá aqui Nitrox tá tocando Eu tinha que dar essa passada aqui, demorou? Então vamos que vamos Solta a linha, vamos pro vídeo, chama Tô de nave na quebrada Respeita, caralho Aí, rapaziada O Paulinho tá aqui na exposição Vamos na área Marocona do Flávio tá aí Tá lá, vem pro Paulinho, bro Vem cá, pra cima Você não perde um aí, minha Cadê, tá bonita? Vem de mutax Surpreendam-se Talvez que foi Mas enfim Eu tenho um aí Cambo Um aí Me derram które Antwho Tem um aí Mas nós temos a beat Vamos pra batizar em massagem Cima da cama, cachata, tomando Vamos pra batizar em massagem Cima da cama, cachata, tomando Cima da cama, cachata, tomando Vamos pra batizar em massagem Cima da cama, cachata, tomando Rapaziada, marcaram um churrasco 7 horas E eu tô chegando agora 10 da noite, mano Pô, tem carne ainda aí, véi? Tem Porque marcou o trem 7 horas, eu cheguei em 10, né? É, mas nós atrasou Atrasou? Olha só agora Olha aí, mano Olha esse golfe Cê é louco Ó o golzão do Edson Ó o Edson aí, brabo Brabo, brabo O Paulinho tá aí também Tá no trabalho hoje Dietão Que carro doido, viu? Que bagulho Sensacional Cê é louco Pega os detalhes, mano Desse carro Olha que bagulho doido Hotform zona Uma das mais bonitas Da Hotform que eu acho E olha que a Hotform tem As rodas doidas, viu, mano Olha a interna, mano Desse carro Bancão de BMW Cê é louco Ó o painel Brabo Olha que trem louco Cê é louco Aqui Tá bonito Cê tá bem Bora? Aí, mais um episódio Aqui na Na loja do meu pai Mexendo aqui no Nos carros dos moleques, mano Trocar hoje a bolsa Da Meca aí Do Pereira A bolsa do bicho Deu problema Desse lado aqui Aí tá só esperando chegar Trocar o Valtinho aí Também na área Bora, bora Bora, bora Bora, bora Diegão Fechei aqui Nessa joia Balanço novo Gás acabou Saveirou, né Cê é doido As brabo aí Aqui é cena, meu parceiro Olha lá Louca, viu Aí é trava A velinha do Elias Tá quase pronta Pra nós gravar, né Mano Online quase Cê é doido Louca demais Ela é louca, mano Vocês vão curtir demais Esse carro aí Rapazeada Cheguei aqui na Bois Vim aqui pra trabalhar Entendeu Vocês estão de prova Mas esse menino aqui Não deixou trabalhar Não, bicho Treinar Olha isso aqui O cara bota na loja Que eu venho Toda semana Eu não compro Um trem desse aqui Pra mim, ó Porque eu não Posso ter isso, mano Se eu tiver isso aqui Eu não saio de casa É, acontece Eu também Quase não tô saindo da loja Que bom que tá na loja, né É, eu já tô na balada De lixo Faz o teste E aqui pelo menos É que se bater Não amassa, né É Vamos fazer um teste aqui Lucas vai filmar aí Cês vê o tão Quanto eu sou ruim No drift Bora É nada Olha, ó Dá tempo agora, filho Agora é a hora da verdade Aí, ó Ai Nave de quebrada Deu uma volta teste E você não tá pensando Sabe o que é bom Nisso aqui, mano? Clevin, mano É mesmo? Clevin é viciado Nisso aqui, mano É Pra casa do bicho Tá, jogou lá Eu acredito, mano Que isso aí Ele faz, tipo Minutos de drift, mano É porque Quanto mais tempo Você fica nisso aí, mano Mais, tipo Você vai entendendo o carro Tá ligado? E é engraçado Que, por exemplo Se trocar de carro Botar outro carro Já não desenrola Igual eu desenrolo nesse carro É porque cada um é diferente Cada um tem Tem a sua peculiaridade, né? Realmente imita, pô Oxi, isso aí O cara que domine isso aí, ó Isso aí é mais difícil Do que no carro No carro é mais fácil Do que ir, ó É não, velho? Você vai ver Não, mas eu andei, pô Andei no carro lá Você anda, né? Você Eu andei lá Eu vou Te falo com total certeza No carro é mais fácil Que ir Porque aí não tem o Tu não consegue sentir O carro inteiro, tá ligado? É, tem isso também, né, mano? Tem essa parada Que faz Que te ajuda A fazer a parada mesmo É porque Tu senti o carro, né, mano? É, porque a gente Que já dirige há muito tempo A gente tem aquela noção De que o que? O carro ele vira Uma extensão do seu corpo É Então assim Quando você vai dirigir Qualquer outro tipo de carro Se você acostuma com ele Se ele começa a sair Um pouco da pista Tu já tá ligado Porque tu consegue sentir, tá ligado? Por isso que eu botei O fone de ouvido Porque no fone de ouvido Eu consigo escutar melhor O motor do carro, tá ligado? E aí dependendo Do ronco do motor ali Eu consigo saber Se eu preciso trocar marcha ou não Se eu preciso de reduzir, tá ligado? Não é eu, moleque Viciadíssimo Na parada Muito doido, mano É igual eu falei Não tem esses jogos Não posso ter Não Não é pra mim, mano Esses bagulhos Se eu tiver Eu não saio de casa, mano Eu não monto o carro Eu não gravo vídeos Eu vou virar gay, né? Se eu comprar um trem desse aí Por isso que eu não compro Né, não, mano? Dá, velho É foda Dá, não Então é isso aí, rapaziada Esse foi mais um vlogão do Nave Queria agradecer você Que ficou até o final aqui, mano Já deixa o like Se inscreve no canal E comenta muito Às vezes pra você isso não é nada Mas pra mim Ajuda muito Então Tamo junto Vamos que vamos E isso aqui, bebezada Isso aqui é Nave de Quebrada Um abraço Tchau 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 Tchau